Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva que é a luz pulsada SQ alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam Agora se o seu problema é gordura localizada celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados Eu tô amando vou continuar mantendo por um bom tempo porque tá dando resultado Gente, hoje no programa TPM nós vamos falar a respeito da cólica renal uma das piores dores que alguém pode sentir Então fiquem atentas que nós vamos esclarecer tudo pra vocês Música Olá, o TPM hoje está aqui com o urologista o doutor Eduardo Nocioli e nós vamos falar sobre cólica de rim Doutor, é um prazer as dores dores do corpo humano, sim A cólica renal é uma dor muito intensa evolui de uma maneira muito grave Uma coisa louca forte, então é muito difícil E de repente ela surge do nada Sempre repentina Sempre repentina A dor de cólica renal sempre é boa Tudo que dá emoção é repentino Né, Luciana? Agora me fala uma coisa Quais são as características da cólica renal, doutor? A cólica é uma dor de tipo contração, né? É uma contração que evolui em períodos de piora e de melhora Então ela começa de uma maneira lenta e vai agravando, 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 piorando E tendo contrações Né, essa é a característica de cólica em geral E o rim tem como característica a dor de cólica O sistema urinário Ai meu Deus, ninguém merece, viu Zezé? Eu acho que esse negócio não é muito fácil, mas vamos lá Essa dor realmente da cólica Eu estou brincando porque nunca eu tive, né? E aí nem todo mundo teve, graças a Deus também Mas eu quero saber de você o seguinte Quando essa cólica de renal vem Junto com ela vem vômito, vem náuseas Vem dor de cabeça, como é que é isso? A cólica renal tem por característica ter sintomas associados E as náuseas e vômitos sempre são acompanhadas das cólicas Não só da cólica renal Todas as cólicas geram uma contração estomacal É uma alteração reflexa Que gera as náuseas e vômitos E é pela intensidade da dor realmente Conforme vai piorando a dor Vai estimulando a contração do estômago e dessas náuseas e vômitos O que leva a ter a pedra no rim e o que leva a doer? É certo A cólica renal é um sinal realmente, né? Realmente a principal causa de cólica renal são os cálculos, as pedras Pode ser por outros motivos, né? Por qualquer processo que obstrua, que fecha o sistema urinário Que não permite a drenagem da urina dos zins até a bexiga Ocasiona a cólica renal Então pode ser cálculo, pode ser coágulo Pode ser um processo pós-cirúrgico de alguma situação que acaba fechando o ureter Pode gerar uma cólica renal Mas o mais importante são os cálculos realmente Correspondem à grande maioria Mais de 90% Querido, mas os cálculos, como é que eles brotam no rim? Brotam é ódio Porque aquilo não adianta se operar um e brota Que você acaba com um e aparece o outro Quer dizer, é uma coisa muito louca Será que o rim já nasceu já meio louco, como se diz? Ou é falta de algum cuidado alimentar com alguma coisa? A principal causa da formação do cálculo é a falta de água A falta de água no nosso organismo é que gera a formação dos cálculos Na grande maioria, todo indivíduo vai formar um cálculo se não tomar líquido Todos nós somos sujeitos Então a falta de hidratação é a principal causa É lógico que existem outros fatores também na formação do cálculo A genética, a herança de família também gera O indivíduo vai ter uma chance a mais de ter o cálculo renal E tem indivíduos que tem distúrbio de metabolismo Dos elementos do organismo Então a gente tem distúrbio do cálcio, do ácido úrico, do fosfato De outros elementos que favorecem uma formação a mais do cálculo Que é a minoria da população A maioria é por falta de líquido realmente Deixa eu fazer uma perguntinha curiosa, Luciana No caso, assim falam os antigos, né? Eu estou também dentro da antiguidade Existe mesmo, isso é verdade ou não? Que determinados alimentos Podem causar esses cálculos renais Como uma coisa muito ácida Que eles falavam, ou não tem nada a ver? Boa pergunta, excelente pergunta Tem muito mito, tem muito mito em relação aos alimentos Tem muito mito Por exemplo, alimentos ácidos A urina, por natureza, ela deve ser ácida O normal é ter acidez Ter acidez, é uma acidez mínima Mas existe uma acidez na urina A acidez, ela é responsável por proteger das infecções urinárias E proteger de formação de muitos cálculos também É lógico que tem cálculos que se formam em meio ácido Mas acidez é uma coisa natural da urina Então, alimentos ácidos, tomate, pimenta Essas coisas é tudo mito Tudo mito Não tem, não procede Não tem, não procede Agora me fala uma coisa Pode falar Agora, tem alimentos Agora, quando eu falo agora, a gente tem que parar, né? Agora, tem alimentos que, assim Se a gente se excede na alimentação A base de cálcio Muito queijo, muito leite Pode induzir A inflamação A uma concentração maior de cálcio Pode acontecer, é lógico Então, a gente não pode abusar de alguns alimentos Mas a maioria são mitos Agora, me fala uma coisa É mais comum nos homens ou nas mulheres? Só que ele vai te responder mais tarde um pouquinho Porque agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma Dê uma olhada O que mais combina com o verão? Fisioforma, é claro Na Fisioforma você faz tratamentos personalizados Para acabar com a gordura localizada Com a celulite Ainda pode fazer depilação progressiva definitiva E ficar livre dos pelos de vez As profissionais são altamente capacitadas E os aparelhos da mais alta tecnologia Agora, tem novidade também Na clínica de Ribeirão Preto Você pode fazer o seu bronzeamento Um sistema exclusivo da Fisioforma Que vale a pena você conferir, viu? Não é aquela câmara de raios UV Também não é aquele bronze a jato É uma novidade aprovada pela Anvisa Que você pode fazer com total segurança Vai ficar com uma cor linda, linda, linda Bom, já sabe, né? Para ficar linda nesse verão E em todas as estações do ano Faça o seu tratamento na Fisioforma É muito bom o tratamento aqui da Fisioforma As profissionais são muito simpáticas Eu adorei, adoro vir aqui Todas me tratam muito bem Sempre sorrindo Muito legal Você viu só? Basta dar uma ligadinha Agendar uma consulta Que você vai exufruir de toda essa maravilha Basta você querer Nosso comercial e nós voltamos já já Fique aí Chegou na Fisioforma uma novidade Para depilação progressiva definitiva Que é a luz pulsada SQ Alta tecnologia para você ficar livre dos pelos Que tanto incomodam Agora se o seu problema é gordura localizada Celulite ou flacidez Tem também um aparelho top de linha Que trata esses três problemas ao mesmo tempo É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo Porque tá dando resultado